Manda correr pro fundo que a frente vai cair aí, ó. Vai cair a frente da casa toda. Abre, meu filho, abre. Lá caiu, caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha já a situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo. O povo deu tempo correr pro fundo.